Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canal Guerra, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canalzinho lindo e número de hoje, gente. Olha, esse vídeo tá sensacional, viu? Por quê? Porque vocês amam esse tipo de conteúdo. E eu trouxe pra vocês cinco aplicativos. Primeiro aplicativo eu vou mostrar pra vocês, ChatGPT, que tá disponível tanto aqui quanto aqui também. Aqui no Android, você não vai achar ele na Play Store, mas aqui no iPhone você vai achar ele na Apple Store. Aqui no Android, você tem que fazer o seguinte procedimento. Vou pegar aqui o meu Ryzen 40 Ultra, maravilhoso, vai sair vídeo dele em breve aqui no canal. Em breve assim, tipo amanhã, depois amanhã no máximo. Vou entrar aqui no Google e vou digitar ChatGPT. Aí digitei. Vou entrar aqui nessa opção, na primeira opção, que é do OpenEye.com. E aí, olha, eu vou vir aqui nessa opção de Try ChatGPT. Toca aqui. Vai carregar o ChatGPT. Ah, tem que fazer o login, gente. Faz o login, tá? Pronto. Fiz o login, já apareceu aqui tudo. Daí você pode fazer perguntas aqui dentro do próprio navegador. Porém, o que eu faço pra ficar mais fácil pra encontrar o app? Você vem aqui nos três pontinhos, ó. Nesses três pontinhos. Toca aqui nele. E depois, ó. Adicionar a tela inicial. Toca aqui. Você pode renomear, mas eu vou deixar ChatGPT mesmo. E depois, adicionar. Depois, adicionar a tela inicial. Toca aqui. E já foi adicionada a sua tela inicial, ó. Olha que bonitinho. Já está aqui, ó. E aqui também no S23 Ultra já está aqui na tela inicial. E pra você usar, é extremamente simples. Você pode perguntar qualquer coisa pra ele. Você pode perguntar coisas muito boas pra ele. Por exemplo, resumo básico sobre leis de Newton. E eu fiz um vídeo completo sobre dicas sobre ele, caso você queira assistir. Está aqui no card. É um vídeo muito bom. Olha que legal. Ele fazendo aqui o resumo pra mim. E o mais legal é que ele vai responder uma coisa pra mim e outra coisa pra você. Ele nunca dá a mesma resposta pra pessoas diferentes. Isso não é muito legal? As três leis de Newton são fundamentais pra compreender os movimentos dos corpos e as interações entre eles. Gente, é maravilhoso isso aqui. Sério. Se eu fosse você, só baixa. Se eu fosse você, testaria aí, principalmente se você é estudante. Próximo app que tem nos dois sistemas também é o Top Widget. Aqui no iPhone ele tem mais funções que no Android, tá? Então aqui no iPhone, vou mostrar aqui pra vocês, ele também tem widgets da tela de bloqueio. Ele é muito completo aqui. Como vocês podem perceber, ele é dessa língua aqui que não dá nem pra decifrar de onde que é. E aí ele tem widgets muito legais. Tá vendo os widgets deles aqui? E tem várias variações de widgets bem interessantes. Tem um método aqui, ó, nessa opção rosinha, que você consegue colocar um wallpaper pra tela clara e pra tela escura. Não é maravilhoso isso? Eu acho muito legal dentro do próprio app. Aqui no Android ele é um pouco mais simplificado e o melhor é que ele tá em inglês, então dá pra gente entender alguma coisa, entendeu? Olha a quantidade de widgets muito legais que ele tem disponíveis aqui. Alguns são da versão Premium, obviamente, mas tem muita coisa aqui na versão grátis. Todos que tem essa coroinha, tá na versão Premium, tá? Mas dá pra usar algumas coisas na versão grátis. Outra coisa muito legal desse app é que ele tem aqui, ó, a ilha dinâmica aqui no Android. Então você pode fazer uma ilha dinâmica aqui, por exemplo. Vou colocar essa aqui pra vocês verem. Vou mudar aqui as permissões necessárias. Ó, já apareceu aqui o notezinho, tá vendo? Meu note de verdade chega aqui. Então já apareceu aqui o notezinho que você pode mexer. Você também pode aumentar. Fazer da forma que você preferir. Ó. Tá vendo? Colocar onde você quiser. Ó, tem essas opções, tá vendo? Deixa eu colocar outra aqui. Bem engraçadinha, né? Ó, gente, coloquei uma música aqui pra tocar. E olha que legal. Já apareceu aqui a Dynamic Island que eu coloquei usando o Top Widget. É muito legal, né? Eu acho muito legal. E outra coisa muito legal é que se você toca aqui, ó, na Dynamic Island, abre esses apps e passa aqui o negocinho do Pac-Man. Vamos abrir aqui o YouTube pra vocês verem. Muito bom, né? Eu gosto muito desse app. Também tem como você fazer widgets assim, ó. Minis, petitinhos. Eu vou fazer widgets assim, ó, mais montados e mais bonitos assim, na questão de fotos. E olha que legal. Tocando aqui, abre o WhatsApp. Muito massa, né? E aí tem... Esses widgets são bem legais aqui, gente. Eu gosto muito. O nosso próximo app é esse aqui, que se chama Vflat. E a função desse app é digitalizar textos, digitalizar contas, digitalizar tarefas pra você mandar pro seu professor. Ó, vou digitalizar essa página aqui, por exemplo. Vou tirar uma foto. Muito perto do documento. Então deixa eu chegar mais pra trás. Ó, beleza. Tirei duas fotos, como vocês podem ver aqui. E aí, ó, você pode vir aqui e ver as fotos que você fez. Eu fiz essa aqui, né? E olha que legal o quanto a foto fica fiel. Fica muito bom. Você pode mandar em forma de PDF. Então, por exemplo, vamos vir aqui, ó, em criar PDF. Toca aqui em criar PDF. E aí, ele é grátis cinco vezes. E aí você pode aqui, ó, criar PDF e mandar pra quem você quiser. Ou você pode, por exemplo, salvar ele aqui no compartilhamento como foto. Vem aqui e salva ela como imagem, ó. Toca aqui em salvar como imagem. Salvar na galerinha. E aí vai estar na sua galeria. Você pode mandar também via WhatsApp pro seu professor, por exemplo. Ou pra quem você quiser. Cadê a minha foto, meu Deus? Muito bom, né, gente? Eu adoro esse app. Tá disponível pros dois sistemas também. Pra esse app eu trouxe Doritos e um atum. Por quê? Porque a gente precisa desses códigos de barra aqui, ó. Esses dois apps também estão disponíveis no Android e no iOS. E, gente, ele é perfeito. Ele se chama Desrotulando. Eu conheci ele no TikTok. E, gente, eu tô apaixonada nesse app. Como que ele funciona? Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos. Você descobre o quão saudável é esse alimento através do código de barra dele nesse aplicativo. Vou pegar aqui o iPhone que eu já mostrei muito o Android. Pra ficar equilibrado, né? Pera aí. Como você pode ver, eu já fiz algumas leituras com esse celular aqui, com essa conta. E aí ele coloca pra você aqui, ó, a pontuação desse alimento. Então, por exemplo, eu li aqui o Doritos, 17. 17 de 100 é muito pouco, né, gente? O Todd é 44. Sustagem, que eu achei que era super saudável. A nota dele é 23. Então, ó, você pega aqui o Doritos, né? Por exemplo, você pode fazer isso com qualquer alimento no mercado. Vem aqui no código de barra. Vem aqui no scan do app, ó. E aí, mira lá. Olha a quantidade de alimentos. Não é bom o suficiente pra você consumir. Como você pode perceber, ele ficou aqui, ó, vermelhinho. Quando ele tá vermelhinho, já quer dizer que não é um alimento bom. Ele tem 17. A nota dele é 17. E aqui ele mostra os ingredientes do produto. Então, por exemplo, gorduras saturadas. Colocou a bandeira vermelha aqui, então tem gorduras saturadas. Ele explica o que é gordura saturada e tudo mais, pra você ficar a par. Quantidade alta de sódio, bandeirinha vermelha. Ingredientes compostos. Aí tem a bandeira amarela, que é tipo, pra chamar a atenção, né? Ele te explica também o que é esses ingredientes que vem aqui e que não presta muito. Vem aqui também nos aditivos e ele te conta quais são esses aditivos, ó. Ele marca aqui, ó. É bem legal esse aplicativo, principalmente se você tá querendo comer melhor. E no atum, olha, que é esse daqui, que eu já fiz. Ele tem a nota 90, ele é verdinho, tá vendo? Então ele te conta todas as coisas boas, ó. Qual é a quantidade baixa de gordura, sem açúcar adicionado, sem aditivos ou substâncias. Ele é bem puro. E ele também coloca aqui, ó, que o sódio é só bandeirinha amarela, não é bandeirinha vermelha. E o nível razoável de sódio. É muito legal esse aplicativo, né? Tem umas funções aqui que são premiums, que ele te fala o que você pode substituir por cada alimento pra ser um pouco mais saudável. Só que é na versão premium, então a gente ignora, não é mesmo? A gente usa só o que é grátis. E por último, eu vou mostrar pra vocês o BitLife BR, que é o BitLife em português. Se você me segue aqui há muito tempo, você sabe que eu gosto muito desse joguinho. Que é um jogo, gente, simulação de vida. Você vai começar sendo uma pessoa de zero anos, de zero idade. Você escolhe se você quer ser feminino ou masculino. Vou colocar aqui no masculino. Se dá três opções de pessoa que você pode ser, Cristiano, Felipe, ou que eu vou ser o Felipe. Nasci, não sei nem aonde. Eu vou te dando aqui as instruções, tá? E aí você vai ter que decidir sobre a vida desse personagem. Então, por exemplo, brinquedos divertidos. Deitado sobre um cobertor grande, macio no chão, você percebe alguns brinquedos divertidos pra brincar ao seu redor. O que você vai escolher? Livro ilustrado de pelúcia, controle da TV, pinguim de pelúcia, um par de meias sujas. Você escolhe de acordo com o que você espera da vida pra esse personagem. Eu vou colocar aqui um par de meias sujas. Também tá a versão premium, mas dá pra você jogar com a versão grátis sem nenhum problema. Aqui é as características do Felipe. Ele é uma criança feliz em 81%, ele tem saúde de 88%, ele tem intelecto de 59% e tem aparência de 13%. Então, bichinho é feio, judiado, sabe? Aqui ele te mostra também quem são os pais dele, quando ele nasceu, qual é o signo, se ele tem irmãos. Por exemplo, ele tem o Mitchell de 4 anos e ele tem uma gatinha que é a Hillary. Nossa, ele não gosta do irmão, tá vendo? Ele não gosta do irmão, mas gosta da mãe, de alguma coisa. Você vai passando aqui a idade e vai aparecendo outras questões pra que você resolva da vida do Felipe, tá? Então, sua mãe vai te vacinar, o que você quer fazer? Você quer fazer um escândalo? Você quer ficar calmo? Você quer morder ela? Ó, surgiu um interesse romântico. Você pode chamar essa fulaninha aqui pra sair. Vou chamar ela pra sair. E ela disse que eu não sou o tipo dela. Ai, que tristeza. A gatinha faleceu e assim por diante, gente. Esses são os apps que eu tinha pra indicar pra vocês hoje e eu gosto muito desses apps. Dá pra você usar no seu Android ou no seu iOS tranquilamente. Me conta aqui qual foi o que você preferiu. E se você tiver algum app pra me indicar, comenta aqui que eu já tô montando vídeo de indicações de vocês, hein? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau.